A Páscoa de Páscoa Vamos iniciar a celebração deste ano da Páscoa, da Páscoa Cristã. E liturgicamente a celebração da Páscoa é feita num tríduo, três dias, que tem duas dimensões. Por um lado, a evocação dos acontecimentos históricos da Páscoa de Cristo, como é o caso da última ceia celebrada com os discípulos, que começa por ser a ceia pascal judaica e acaba na Páscoa Cristã, a Paixão do Senhor, que é o centro de sexta-feira, e depois a Festa da Ressurreição. Devemos fazer um esforço de transpor o horizonte judaico em que estes acontecimentos se processaram, portanto, numa referência inevitável e importante a toda a história da salvação, concretamente no povo judeu, e o que ela significa depois da Páscoa, depois da Ressurreição do Senhor, o que ela significa para a humanidade toda. E, portanto, o que significa hoje para nós, que não temos diretamente, a maior parte das pessoas, nada a ver com as tradições judaicas. Neste ministério da Páscoa, confrontam-se, por um lado, o drama da humanidade, e, por outro lado, o desafio da eternidade, o drama da humanidade. Deus fez-se homem, nós acreditamos nisso, acreditamos que Jesus de Nazaré é o Filho de Deus feito homem, que nasceu da Virgem Maria. Fez-se homem por uma razão importante, é que a mudança do coração humano, a revolução na vida do homem, na sua relação com a vida, na sua relação com a eternidade, na sua relação com o tempo, só podia ser feita a partir do próprio homem, não podia ser feita de fora, ficando o homem como beneficiário e espectador. Tinha que ser um drama humano. E como os homens, devido à sua fragilidade, não eram capazes de fazer essa passagem, a palavra Páscoa significa passagem, foi importante que Deus, no seu amor infinito, se fizesse homem, para, como o homem, fazer com toda a humanidade essa passagem. E é isso que acontece na morte de Jesus. Morre nos mecanismos e nas intrigas próprias daquele tempo, morre com uma atitude universal, que podia acontecer em qualquer tempo, que é da generosidade de oferecer a sua vida por amor. Até aqui, nós temos a possibilidade do humanamento ainda de perceber. O que já escapa muito à nossa compreensão é outra intervenção direta de Deus. Como houve tantas na história, e que é a ressurreição de Jesus. E aí, no centro, está mais uma vez o drama da humanidade, mas agora com o apontar de uma solução definitiva, a solução da vitória sobre a morte, da vitória sobre o sofrimento e sobre a dor, da vitória sobre o tempo e a abertura da eternidade. Então, aí começa, para a humanidade toda, esse abraço do amor de Deus, não já apenas num anúncio de esperança, mas uma nova realidade, que vai germinando, que vai fazendo caminho, que vai sendo cultivada por uns e desconhecida por outros, mas que é imparável, o mistério da Páscoa é imparável no tempo da história. E estes dois mil anos mostraram-no bem. E no centro tem apenas isso, que o homem foi criado para, na plenitude da vida, conhecer Deus. No amor que tanto deseja, é encontrá-lo de forma definitiva e perfeita no amor de Deus. De se renovar, de ser um homem novo. E daí, floresceram ao longo dos séculos, atitudes humanas novas, de generosidade, de coragem, de humildade ao mesmo tempo, de amor pelos irmãos. e que é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo Ressuscitado, que Ele conduz através dos tempos. Somos convidados nesta Páscoa a fazer esta passagem. Esta passagem está a acontecer em nós, está a acontecer no povo de Deus, está a acontecer na humanidade. E é imparável. Levará o tempo que só Deus conhece, mas é imparável no seu efeito definitivo, no seu sentido para a história do homem e do mundo. Desejo-vos a todos uma Santa Páscoa que significa a coragem e ao mesmo tempo a alegria e a esperança de fazer, na vida concreta que hoje vivemos, esta passagem do tempo à eternidade. Desejo-vos a todos